Atenção, esse vídeo terá muitos spoilers de Vingadores Guerra Infinita Caso você ainda não tenha assistido o filme, por favor, pausa o vídeo, dirige-se ao cinema mais próximo Assista, morra de depressão, depois volte e assista esse vídeo Muito obrigado Depois não diga o que eu não avisei Não venha me xingar nos comentários falando que eu dei spoiler e se avisar Porque eu tô avisando de desgraça Olá, Hero Maníacos, tudo bom com vocês? Luiz Henrique fala E vamos falar de Vingadores Guerra Infinita com spoilers agora Vai ter spoilers, beleza? Então não me xinga depois que eu não avisei Eu visei duas vezes já E antes de começar o vídeo, já clica aqui no gostei, cara Pra você tá sempre recebendo os vídeos do canal aí no seu celular Senão o YouTube não vai te mandar mais porque ele vai entender que você não gosta do canal Ativa o sininho também, comenta, seja o mais engajado possível Pro YouTube tá sempre te notificando, beleza? E se você ainda não for o Hero Maníaco Se inscreve aqui no canal pra você ficar sempre ligado nas notícias, beleza? Agora vamos lá Depois de você ter assistido Vingadores Guerra Infinita Você pode tá chorado, achado que tudo acabou Que deu errado, que morreu, que é o fim e tal E você tá certo Morreu todo mundo mesmo, deu merda Mas pode ser que ainda haja uma salvação Ah, eu vou embora Nós vimos no filme que o Doutor Estranho viu mais de 14 milhões de futuros diferentes E que apenas um dele pode dar a vitória aos Vingadores E depois que o Thanos foi embora com a joia Ele falou pro Stark que aquilo tinha que acontecer E aí dentro disso, cara, eu fiquei pensando E se o que aconteceu, né? Tudo que aconteceu até o final do filme A morte de todo mundo A morte, né? Porque enfim, tem a teoria de que a essência de todos tenha sido sugada pra dentro da joia da alma Coisa que eu acredito, né? Mas enfim, eu acredito que tudo isso que aconteceu Esteja dentro desse futuro Que o Doutor Estranho falou Do futuro que os Vingadores vencem Porque enfim, eles não conseguiram arrancar a manopla da mão do Thanos Porque o Peter Quill fez cagada A culpa foi dele, né? Vamos lá Tudo bem que ele tava triste A Gamora tinha morrido Ele ficou puto e tal E ele fez burrada Foi uma burrice da parte dele Ele podia ter deixado pra bater no Thanos quando ele tirasse a manopla Mas mesmo assim o Doutor Estranho não xingou o Peter Quill Não falou que era culpa dele Que por causa dele tudo é da merda Não, não vi isso E você viu quando eles estavam na nave Lá no Donut voador Ai, o Doutor Stark é o Vitor Mas enfim, quando eles estavam dentro da nave O Doutor Estranho deixou bem claro pro Stark Que entre salvar a vida dele E a vida do Peter Parker A vida de quem quer que for E salvar a Joia do Tempo Ele não hesitaria em salvar a Joia Porque ele era o guardião da Joia do Tempo Ele fez uma promessa que daria a vida dele pra proteger a Joia E tendo em vista o tanto que o Thanos ia matar Porque ele sabia do plano do Thanos já Sacrificar a vida do Stark A vida de quem estava lá E até a vida do próprio Doutor Estranho mesmo Pra salvar esses trilhões de vidas Era o mais óbvio a se fazer, né? Então por causa disso, cara Eu não acredito que ele tenha dado a Joia do Tempo pro Thanos Só pra salvar o Stark Entendeu? Ele fez aquilo porque primeiro O Thanos ia conseguir a Joia de um jeito ou de outro Com o Stark vivo, com o Stark morto Afinal ele já tinha o poder de quatro Joias com ele Então ele fez aquele acordo com o Thanos De deixar o Stark vivo pela Joia do Tempo Pois no futuro que ele viu O Stark era o único que poderia reverter aquilo que o Thanos fez Porque com o Stark vivo ou morto o Thanos ia conseguir fazer aquilo Só que com o Stark vivo ele poderia reverter isso Tá entendendo? Por isso que ele tinha dito que mesmo nesse futuro Que os Vingadores conseguem vencer Isso ia ter que acontecer Então mesmo que tudo tenha dado errado até agora Eles ainda estão no caminho pra chegar nesse futuro Em que dá certo, entendeu? Que eles conseguem vencer o Thanos E aí o Stark vivo aliado aos outros Vingadores Vão poder combater o Thanos E fazer tudo voltar como era antes E aí eles vão chegar nesse futuro que o Doutor Estranho viu, entendeu? Ele não deixou o Stark morrer Não pra salvar a vida dele Porque ele é um herói Oh meu Deus, eu não posso deixar o Stark morrendo Eu vou trocar a Joia por ele Ele fez isso porque o Stark aliado aos outros Vingadores São os únicos capazes de vencer o Thanos E aí eles recuperando as Joias Eles vão recuperar a Joia do Tempo também E o Doutor Estranho continuaria mantendo a sua promessa De manter a Joia do Tempo segura Porque ele viu que essa é a única maneira Não ia ter outro jeito, entendeu? Então é isso meu jovem gafanhoto Não se preocupe, nem tudo está perdido Está tudo correndo como planejado Para o futuro certo, o futuro bom E é isso, chegamos ao final do vídeo Se você gostou, não esquece de clicar no gostei Que é muito importante para divulgar o vídeo para mais pessoas E para você continuar recebendo os vídeos do canal Senão o YouTube não vai mais te mandar, beleza? Então clica no gostei, comenta Seja o mais engajado possível aqui Ativa o sininho que às vezes funciona, né? E se você não for um hero maníaco Se inscreve no canal Para vir participar da nossa legião de hero maníacos Que está dominando esse YouTube Caramba, eu falava isso lá no começo do canal Quando eu tinha 100 inscritos Agora a gente realmente está dominando Meu Deus, eu posso entender as palavras E é isso, cara Muito obrigado por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima